Fala galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo para mostrar para vocês aí um review de uma carretilha aí que eu adquiri aí, certo? Carretilha Ultralight, certo? Há tempos aí eu já venho namorando ela aí, né? Já há mais de ano, tá? Então galera, por que que eu vou mostrar para vocês? Porque é o seguinte, essa carretilha, ela está sendo aí uma das mais neves do mundo, né? Do mercado, né? Vamos dizer assim, né? Eu comparei ela aí, eu dei pesquisando, né? E ela está batendo o mesmo peso de uma carretilha da Shimano, né? Que é a Aldebaran MGL, certo? Ela bateu a 135 gramas, certo? De peso total. Então assim, para mim que estou aí dentro da modalidade aí da pesca Ultralight, né? Que gosto demais, né? Então além da varinha, uma carretilha também faz toda a diferença. Por quê? Porque você sente o conforto aí, né? Você pesca o dia inteiro e você não fica cansado, né? Não dói sua mão, não fica o braço pesado, né? Tá? Então eu vou estar mostrando para vocês aí o review dessa carretilha, certo? Tá aqui já, ó, carretilha Black Knight, certo? 135 gramas apenas, como já falei, né? É... São 11 enrolamentos, certo? Vou passar aqui a descrição dela. Vou deixar também aí na descrição do vídeo, né? 7.1 recolhimento. É... Capacidade de linha aqui é 0,14, 120 metros, né? Então ela, tipo, mesmo que ela seja uma Ultralight, mas ela tem uma capacidade boa, né? 0,16, 100 metros. Então assim, para você pescar não precisa mais que 100 metros, né? Se couber mais, melhor, né? Então vamos aqui, ó. Tá? Ela vem bem embaladinha, né? Tá? Já tive a oportunidade de abrir ela aqui, né? Que são os manuals dela. A caixinha dela também bem em top, tá? E... Vou mostrar aqui mais de perto para vocês, galera. Olha aqui como é bonita, ó. Tá? Bem pequena, tá? Ó, na palma da mão ela cabe aí, ó. Gostei também do... Aqui da manivela, né? Essa parte aqui de pegar, ela é bem grande, né? Tá? Vamos mostrar aqui no detalhe aí, ó. Vai focar bem aí. 7.1 recolhimento. Achei bonito o desenho dela, né? A cor dela. Tá, galera? Então... E vamos aqui... Para vocês verem aqui, ó. Balancinha. Zero. Para ver se... Se está batendo mesmo. Aí, ó. 130 e... É porque está o contrário para mim, né? 135 gramas, galera. Certinho aí, ó. Então... Estamos falando aí de... Uma das carretilhas mais leves do mundo, né? Agora sim. A gente já tem que saber se... Ela é leve, né? Mas a gente tem que saber se ela tem... É... Uma boa durabilidade, né? Se ela arremessa bem, né? Então... Só... Só praticando para a gente... Para a gente passar para vocês aí, galera, tá? Então, eu sei que... Esse seguidor aí... Você que... Está vendo esse vídeo pela primeira vez... Acompanha nós aí para... Mais para frente aí... A gente está... Falando... A respeito dela. Falando melhor, né? Porque não adianta a gente falar bem... De uma coisa que você não... Não conhece ainda, né? O... A respeito do peso... Sou sensacional, né? 135 gramas. Eu já uso uma aqui... Ultralight, que é... Considerada ultralight, né? 160 gramas, né? Então, agora com 135... A diferença ainda vai ser bem maior ainda, né? Tá? É... Lembrando, galera... Que ela... É... Ela vem com rolamento de cerâmico, tá? Então, é... Tipo... Aqui, ó... Você pode ver aí... Esse laranjadinho... Então, com certeza... É uma carretilha que... Arremessa muito bem, né? Assim, espero, né? O... Regulamento aqui, ó... Do ajuste fino... Ponta a ponto... Isso é muito bacana... Para quem não... Tipo, não tem aquelas manhas de... 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 Irregular uma carretilha, né? Então... Fica aí a dica, galera... Se você interessa aí... Vou deixar o link abaixo aí da... Da compra, beleza? É... Carretel... 9 gramas apenas, certo? Então... Tudo... Ultralight aí, galera... Beleza? Agora é só... Armar a bichão aí... E... Correr para o abraço aí... Para a pescaria, né, galera? Beleza, galera? Então... O vídeo de hoje foi esse... Rapidinho aí... Só um review aí, tá? Qualquer dúvida... Me procura aí... Manda aquele comentarizinho... Para a gente estar respondendo aí... Se quiser falar comigo aí... É... Vou deixar também... O telefone abaixo aí... Caso alguém tenha alguma dúvida, né? Lembrando que... Eu estou trabalhando aí também... Estou fazendo uns camarãozinhos aí... Então... Aproveita aí... Chama no zap aí... A gente vai fazer um... Um prestinho bom aí para vocês aí... Que é de fora... E para a pessoa também aqui da região... Certo, galera? Então... Deixa aquele joinha... Se gostou do vídeo... Se inscreve no canal... E até o próximo vídeo, galera... Valeu! Tchau, obrigado! Obrigado!